Hoje eu vou apresentar a vocês mais uma inovação aqui em Gramado, é o NBA Park. Você é fã de esporte, fã da NBA? Tem que conhecer essa inovação aqui em Gramado, que é o NBA Park. Esse espaço aqui é o museu da NBA, então a gente vai mostrar pra vocês agora várias coisas interessantes que tem aqui. E aí 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 E olha só a comparação da mão do Shaquille Hill com a minha. Essa aqui é do Stephen Curry. Olha, é quase o tamanho da minha mão, hein? Mas o basquete que ele joga nem se compara ao meu, com certeza. Nós temos aqui, olha, a camisa autografada pelo Michael Jordan. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora nós estamos no restaurante do NBA Parque, eu estou aqui com a Duda e ela vai falar o que é servido aqui no restaurante. E aí, Duda? Tudo bem? Aqui a gente serve o nosso menu à la carte, contamos com entradas, pratos principais, hambúrgueres e drinks, todos tematizados no universo da NBA. Ah, perfeito. Então aqui a pessoa vai se sentir como se estivesse num jogo da NBA mesmo nos Estados Unidos, né? Exatamente. Aqui como se estivesse dentro da quadra, na beira da quadra, vendo todos os jogadores jogarem e degustando um bom cardápio que é exclusivo aqui do NBA Parque. Perfeito. Muito obrigado. Gente, vou mostrar pra vocês agora a vista que vocês têm na quadra. Vocês não vão acreditar. Vocês vão querer vir aqui com certeza. Estou adorando esse lugar. Sucesso, Duda. Muito obrigado. Obrigado. O restaurante aqui do NBA Parque é como se você estivesse num camarote. Você vai fazer a sua refeição e vai ficar aqui, ó, de frente pra quadra. Então, enquanto você se alimenta, você pode ver o pessoal jogando. Então é a sensação de estar realmente assistindo a um jogo da NBA de camarote. Bom, agora a gente está no Replay Center, aqui no NBA Parque. Eu estou aqui com a Clara e ela vai explicar o que é essa sala. O Replay Center, aqui você é o árbitro. É como se fosse o barro do nosso futebol, só que no basquete. Aqui temos 45 segundos e 4 lances diferentes e você tem que analisar o lance e marcar corretamente no tablet pra ver se você já pode ser um juiz na NBA. É, a gente reclama às vezes. Agora a gente vai ver como é que é difícil a vida do árbitro. Vamos lá tentar, então? Bom, e aí o resultado, então, ficou o quê? Dois acertos, um erro e uma abstenção. Dois acertos, um erro e uma abstenção. Não deu tempo de eu apertar ali, mas eu acho que eu ia acertar, viu? Bom, vamos lá. Olha lá, ele foi dar o passo, bateu no pé do adversário e a bola foi pra fora. E aí, no caso, então, a bola seria do Lakers. Do Atlântico. Ah, realmente. Olha só, tá vendo como é que é muito rápido, né? É bem difícil de ver, né? E o último lance... É, ali, olha, ele foi arremessar. Na hora que ele foi arremessar, ainda havia, então, alguns segundos ali, o Lakers. Então, foi cedo de três pontos mesmo, né? Então, isso aí, deu pra gente acertar também. Bom, então, eu acho que a gente até que se saiu bem, né? Pra quem não é um árbitro profissional, então, acho que dá. De repente, eu posso até tentar uma vaguinha lá de árbitro, né, na MDM. Quem sabe o dia, né? É isso aí. Muito obrigado e sucesso aí pra vocês. E esse espaço aqui é a área onde tem um café, tem também uns jogos eletrônicos e a loja. Aqui na NBA, você vai encontrar, com certeza, muita coisa. São produtos originais. E eu tô aqui com a Cristina, ela vai falar um pouco do que você pode encontrar aqui. São muitos produtos, mas ela vai falar quais são os principais, pelo menos. Exato. Tudo bem, pessoal? Então, aqui na loja da NBA Store, você encontra as bolas oficiais, as jerseys, principalmente, também, de todos os jogadores que estão atualmente jogando e também as retros, né? Larry Bird, Michael Jordan, né? Então, são os principais que você encontra aqui também. Tênis, agasalhos, camisetas homologadas, oficiais da NBA, uma gama geral do que você pode encontrar aqui do mundo da NBA. Perfeito. Muito obrigado, Gini. E olha, você que é fã, assim como eu, você vai enlouquecer nessa loja. Então, vem pra cá que, com certeza, você vai levar alguma coisa pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Unigrã Europa, a primeira faculdade brasileira Cadenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa Completa 15 anos Hoje, já estamos em 10 países E fazemos parte da jornada profissional De milhares de brasileiros que vivem na Europa Faça a graduação dos seus sonhos E mude de vida com a Unigrã Europa Inscreva-se em unigrãeuropa.com Unigrã Europa, sua faculdade brasileira Na Europa